O povo catalão não cedeu a chantagem, nem teve medo da polícia. Ele foi direto ao plebiscito, realizou o plebiscito, apesar de toda aquela operação policial que acabou ferindo nada menos de que 844 pessoas. A polícia do regime Rajoy, lá do governo central da Espanha, ainda consumido por aquele franquismo que não deixa até hoje o regime espanhol se libertar e agora vai proclamar sua independência, depois de ter saído vitorioso com 90% dos votos a favor da independência e da soberania do país. O primeiro-ministro neoliberal da Espanha, Mariano Rajoy, depois de ter usado a polícia para esmagar o plebiscito e não tendo conseguido, apelou para a nova chantagem. Não existiu o tal plebiscito, disse ele, mas olha aí, o presidente da nova Catalunha, ou seja, da futura República da Catalunha, já está anunciando para os próximos dias quem conhece o governo do Mariano Rajoy, que esteve até pouco com o Donald Trump pedindo socorro e de lá saiu até falando mal da Venezuela novamente, né? Ele sempre persegue a Venezuela, mal sabendo ele que tem agora dentro da Espanha uma Venezuela talvez ainda mais rebelde. Mas deu com os burros na água. O presidente da Generalitat, que é como se chama em catalão, né? Eles têm uma língua, é o catalão. Apareceu com todo o seu governo, depois das 22h30, hora de Madrid, para realizar uma declaração institucional. A segunda do dia, depois que Puigdemont tinha votado num colégio eleitoral.